Olá, turminha do segundo ano! Hoje nós vamos ter uma aula de matemática. Todos preparados? Mas antes disso, vamos agradecer! Sou uma florzinha de Jesus, sou uma florzinha de Jesus Abra a boquinha para cantar, feche os olhinhos para orar Querido Deus, nós gostamos muito do Senhor Gostamos da mamãe, do papai, das plantinhas e dos coleguinhas Amém! Gente, hoje nós vamos corrigir a atividade da aula passada E vamos dar oportunidade a um assunto novo, combinado? Mas para isso, Tia Larissa quer que vocês peguem o livro, ok? Pega o livro lá na página 108 Mas antes vamos cantar uma musiquinha Vamos cantar uma musiquinha com a Tia? Vamos nessa? Eu fui andando para o magistral Quando de repente eu vi o galo Eu olhei para ele, ele olhou para mim Quando eu descobri que o galinho faz assim Uma vez, outra vez Uma vez, outra vez, outra vez Vamos lá, não é só? Para relaxar, para distrair Pegaram o livro lá na página 108 E vamos para a correção Veja só Ao colocar o último livro na estante Quantos livros serão ao todo? Serão mil livros Aí aqui diz Escreva por extenso Mil ou um mil Ok? Complete 999 livros mais um livro é igual a mil livros E aqui diz Complete as informações a seguir de acordo com as imagens 999 mais um igual a mil E aqui ficou Uma unidade de milhar ou mil unidades Segunda questão Complete a reta numérica com os numerais Com os números que estão indicados na ficha ao lado Veja como ficou 200 300 500 E 900 Foram os numerais que ficaram faltando Terceira questão Letra A Qual número aparece imediatamente antes de 995? 994 Letra B Qual número aparece imediatamente depois de 995? 996 Letra C Qual número é o antecessor de mil? E qual número é o sucessor de 990? O antecessor de mil é 999 E o sucessor de 999 E o sucessor de 990 é 991? Confiram aí Aqui pediu para vocês completarem com os números do dinheiro Aqui já tinha 2 reais Aqui vocês colocaram 5 10 20 O 50 já tinha E colocaram 100 Mesma coisa no da moeda 5 centavos 10 centavos 25 centavos 50 centavos E 1 real Ok? Tenho certeza que vocês acertaram, né? Só para acompanhar a correção Já na página 111 Para ligar os quadros Que tem a mesma quantia representada O primeiro quadro Tem a mesma quantia Do segundo quadro do outro lado O segundo quadro tem a mesma quantia Que o último quadro do outro lado E o último quadro tem a mesma quantia Que o primeiro quadro do outro lado E aí vocês ligaram Facinho, facinho Na página 112 Tem assim Pedindo para vocês destacarem o material E usando apenas as cédulas Obtenha 380 reais de duas maneiras Não sei como vocês fizeram Mas acredito que tenham acertado Foi com o uso do material Aquelas cédulas As moedas Que vocês viram na aula passada E destacaram no final do livro A letra B é a mesma coisa Só que com 90 centavos Com as moedas Um com as cédulas E outro com as moedas Na terceira diz assim Francisco possui Quantos reais? 114 Isso mesmo 114 E o X O que é que ele pode comprar Com esse dinheiro? Apenas um boné Que foi 109 reais Ok turminha? Aqui na página 113 A quarta questão diz assim Em cada item escreva a quantia Que está representada em reais Letra A 180 Letra B 163 Letra C 244 Na quinta questão A letra A pergunta O que custou mais caro A rede de futebol Ou a bola? Quanto custou? Resposta A bola Quanto custou? 122 reais Letra B Letra B Adição e subtração Aqui está falando um pouco Sobre esse ônibus Dois andares Diferente, né? Veja No Brasil No Brasil Ou subtração Letra B Letra B Você acha importante ter ônibus de turismo Em uma cidade? Justifique sua resposta É importante ter um ônibus de turismo? Sim, né gente? É muito importante Aí vem assim Adição com resultado até 99 Adição é uma operação matemática útil Em muitas situações Como no cálculo do total de uma compra Ou na soma de pontos em dois tempos de um jogo Vamos estudar essa operação Veja Qualquer Promoção Qualquer jogo por apenas 33 reais Promoção Qualquer filme por apenas 16 reais Jogos de videogame E DVD Cláudio comprou um jogo de videogame E um DVD que estavam na promoção Em sua opinião A compra de Cláudio custou Mais do que 50 reais Menos do que 50 reais Ou exatamente 50 reais Observe a descrição E calcule Vocês vão usar um Operação de Adição Para saber o resultado Ok? Aí aqui embaixo ainda diz Para determinar a quantia Gasta por Cláudio nessa compra Devemos calcular 33 mais 16 Observe algumas maneiras De efetuar esse cálculo Utilizando os cubinhos e barra Representamos os números 33 e 16 Utilizando barras e cubinhos Ó Aí vocês podem contar E já colocar lá o resultado Outra maneira Tá vendo? E aqui decompondo os números 33 mais 16 Ó lá Usando a logaritmo Dê um observado E acompanhe Certo? Aí no livro E aqui diz assim Na página 120 Clarice foi até uma banca E encontrou os produtos A seguir Um gibi de 5 reais Um livrinho de 12 reais E uma revista de 14 reais Letra A Quanto Clarice vai gastar Se comprar Um gibi e um livro Um livro e uma revista Um gibi e uma revista Vocês vão observar o valor E montar A continha e calcular Para saber Ok? Letra B Clarice levou 20 reais Para a banca Assinale com o X Os itens que ela pode comprar Com esse valor Um livro e um gibi Um livro e uma revista Ou um gibi e uma revista Observe Ela tem 20 reais Já nessa página aqui 121 Em um ônibus Havia 25 passageiros Na primeira parada Entraram mais 12 pessoas E não desceu ninguém Quantos passageiros O ônibus passou a ter Após a primeira parada? Também uma continha De adição Terceira Observe a sequência Dos números Do item A E complete O que falta? Letra A 18 mais 2 Dá 20 20 mais 2 22 22 mais 2 Dá O resultado Mais 2 Dá Letra B Agora descubra a regra Nos próximos itens E complete 11 mais 11 O de cima foi Mais 2 O de baixo é Mais Mais 11 E vocês vão descobrir O resultado final Letra C 1 mais Quanto que dá 11? 11 mais quanto que dá 21? Complete a sequência Quarta questão Observe como Paula Calculou 35 mais 2 Mentalmente Primeiro adicionou As unidades Depois adicionou As dezenas Portanto 35 mais 12 Igual a 47 Olha que método legal Que ela utilizou Para calcular Letra A Vocês vão resolver Quanto é 20 mais 10? Quanto é 62 mais 11? E quanto é 53 mais 45? Calcule e responda Utilizando a calculadora Verifique que suas respostas Estão corretas Ok? Lá na página 122 Observe a quantidade de cocos Que Manuela vendeu Em um sábado na praça Olha lá Manhã, tarde e noite Manhã ela vendeu 14 Tarde 22 E a noite 10 Letra A Observe duas maneiras De obter o total de cocos vendidos Nesse dia e completo Vai completar Letra B No domingo Manuela vendeu 16 cocos No período da manhã 21 no período da tarde E 12 no período da noite Quantos cocos Manuela vendeu Todo no domingo? Faz a continha de mais Também para saber Quantos cocos Ela vendeu Letra C Se cada coco custa 4 reais Calcule quanto Um cliente vai pagar Se comprar 2 cocos 3 cocos Vocês vão somar Os valores E saber quanto Os clientes vão gastar Lá na página 123 Giovana resolveu O cálculo 32 mais 53 Utilizando um aba Veja Primeiro coloquei Duas bolinhas Nas hastes da unidade E 3 bolinhas Nas hastes da dezena Representando o número 32 E 2 Agora acrescentei 3 bolinhas Nas hastes das unidades E 5 bolinhas Nas hastes da dezena O número representado Num aba Corresponde ao resultado Do cálculo Que interessante Né gente? E aqui ó Ela pede De maneira semelhante Desenhe as bolinhas Nos abacos E obtenha A soma De cada adição Letra A Letra B Letra C E letra D Vocês vão fazer Semelhante Ao exemplo aqui Que Giovana fez Respondam A tarefa Atentamente Corrijam Tá bom? E temos também Uma tarefinha No nosso livrinho De educação financeira Pega lá O livrinho De educação financeira Nas páginas 5 Até a página 7 E a tia vai explicar Um pouquinho aqui Pra vocês responderem Veja Você já deve saber Você já deve saber Que antigamente Não havia dinheiro Para comprar Coisas ou pagar Para o serviço Para obter o que precisavam As pessoas faziam trocas Muitas mercadorias Já foram utilizadas Em troca Antigamente Não tinha dinheiro A moeda de troca Eram objetos Objetos valiosos Alimento Aqui mesmo vocês podem ver Um passarinho Ou um peixe Por uma quantidade E acredito que seja de arroz Não dá pra identificar direito Mas acredito que seja arroz As pessoas usavam E ainda usam Coisas como Moeda de troca Mas nem sempre Era possível fazer troca Às vezes A mercadoria Que se tinha Era difícil de trocar Porque não era possível Dividi-la Para que a troca Apresentada na imagem Fosse justa O que deveria Acontecer O que deveria acontecer Para essa troca ser justa Uma meia Por um casaco Você consegue imaginar Outras situações E que a troca Da mercadoria Não seria muito justa Por isso Que teve a urgência De criar Uma moeda Um dinheiro Uma moeda de troca Diferente De Coisas Com valores Né? Veja Para facilitar as trocas Hoje temos o dinheiro Aqui no Brasil O dinheiro chama-se real A tia já falou Naquela aula Passada Você conhece As cédulas e moedas Do nosso dinheiro Observe as imagens Abaixo Os dinheiros Que nós já vimos Na aula passada E aqui vocês vão Responder essas questões Qual moeda Possui o maior valor? Quantas moedas De 10 centavos Totalizam um real? Quantas cédulas De 10 reais São necessárias Para totalizar 50? Por quantas cédulas De 5 reais Podemos trocar Uma cédula de 100? E aí vocês vão Observar Atentamente e responder Aqui é a página 7 também As cédulas novamente Quais das mercadorias Abaixo você pode comprar Com essa quantidade De cédulas Sem ter de receber troco Observe Calcule E descubra Responda Última aula Para vocês E respondam a tarefinha Beijão turminha Até a próxima Tchau Tchau